E aí Que bula Rapaz, coloca a botina Rapaz, coloca a botina Tá pirido da p*** Quebrar ela Vai pra lá João Tira essa camarada aqui e vai estourar esse caldo outro. Vem, 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 todo mundo, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! O que você está fazendo? O que você está fazendo?